O Camaral, o Florentino e o Diogo Capitão, que perde a bola. Edith, por favorito Brunen, o Florentino e o Florentino é o Florentino. Descubra 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 Got the better of Davies that time Played it inside and it's Descubra 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 a CONCACAF a Dess, Alon, que repiten e basicamente Dess Gia 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 um bom um pouco de sloweste de close em down here when he does have support from white but it's a well time challenge by test as it needed to be despertemente desclare de dar is a teatro as a reda testa e da fedman ben os porto de testa que arriva limita pola mette dentro perta test elevação para fazer o nome de um te lá testes de bolas bairros desde o oração muito louco de forza isso a sinistra sempre com lumbi serginho destano ferramanera de porto muito elegante agora serginho destra dentro mas é uma mudança notável na política de educação na U.S.A. A Celeste e o banco para o equipe do Maestro Oscar Washington Tavares Sim, e te conto demais que está fazendo exercícios pre-competitivos a banca da seleção Celeste o Câmara de Atleta o Câmara de Bay o Câmara de Filipe o Tributo no o Câmara de samples o Câmara de Bay o Rio de Janeiro de Lama de Bay o Pico o Tó o Tó o Tó da pelota um pouquinho mais com direção ao arco a ver Serginho, o centro empurrou com disparos, já o havia tapado o primeiro, Carlos Higuera, mas não perdonaram, não me contas, porque ataca outra vez o Team USA chegando à linha de fundo, Serginho Des com o serviço Mãe, matou, 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 matou! Strava o problema Teste A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.